e fala família futeu esporte trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha o Neymar choca o mundo com sua rápida recuperação o homem tá voltando então o Neymar já faz trabalho na academia normalmente né ele usa assim aquela bota ortopédica claro para manter o tornozelo mais fixo mais fixado né mas imobilizado seu pé está muito bem mas ele segue aí fazendo fisioterapia 24 horas por dia né sendo acompanhado por médicos fisioterapeutas né o cara tá fazendo todo expulso para voltar o quanto antes aos gramados né já começou também fazer aquele trabalho na piscina né principalmente essa fase aí de academia é muito importante para ele recuperar o seu recondicionamento físico né seu tornozeiro tá bem desinchado já não aparece mais edema né ele tem impressionado a todos os médicos fisioterapeutas com sua rápida recuperação ele tem um fases né é desse processo aí e deve tá voltando bem antes da data prevista né deve tá voltando antes da temporada terminar mano ele tá passando uns dias aqui no Brasil na sua mansão em Mangaratiba né recentemente foi ver o jogo do Santos na Vila Belmiro e muito em breve já deve tá voltando a para dar continuidade né ao seu tratamento mano Neymar fez a cirurgia no tornozeiro como vocês sabem né e vem se recuperando muito bem e também a expectativa é que ele comece muito em breve né a fazer a fase de transição que aí voltando aos poucos aos gramados né fazer aquele treinamento só separado os demais companheiros né acompanhado ali de médicos para depois ingressando aos poucos aos treinos coletivos que nós nós temos para daí voltar aos gramados é só 설AAAAAA e aí E aí E aí E aí